Foram enviados pela Polícia Militar do Paraná 32 policiais, oito viaturas e uma embarcação, além de um helicóptero para ajudar no policiamento ostensivo no Rio Grande do Sul. As equipes vão ajudar a combater crimes, como saques, furtos e roubos que estão acontecendo em algumas cidades afetadas. Desde quando a aeronave está lá, já foram salvas mais de 700 pessoas pelos nossos bombeiros militares. E ontem teve um pedido por parte do Rio Grande do Sul também de um reforço no policiamento da região, porque nós estamos tendo problemas de saques no estado do Rio Grande do Sul. E agora está sendo encaminhado policiais selecionados, um pelotão composto por policiais da RONI, no batalhão de choque, batalhão de operações especiais, também estão levando mais uma embarcação para apoiar lá na região. E estamos encaminhando mais dois helicópteros, um para fazer patrulhamento, um para fazer patrulhamento, para coibir qualquer tipo de saque, e o outro para auxiliar também nos resgates das pessoas que ainda estão sendo procuradas. Os policiais paranaenses fazem parte do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros já estão atuando lá, a Polícia Civil estará encaminhando um helicóptero, o Governo do Estado está mandando um helicóptero para ajudar nas buscas, e esse efetivo da Polícia Militar estará trabalhando no apoio à Brigada Militar, no combate aos saques e crimes que infelizmente estão acontecendo no Rio Grande do Sul, apesar de toda a tragédia humanitária que já está se abatendo sobre aquele estado. O Tenente Bruno Carassai é um dos policiais que fará parte da missão. É uma alegria cumprir essa missão, é uma angústia muito grande para todo mundo, mas que é uma missão que nos agrada muito ir lá, tentar ajudar como dá, da forma que dá, quantas horas a gente conseguir, do jeito que der. Até o fechamento desta reportagem, o Governo do Rio Grande do Sul confirmou 85 mortes em razão dos temporais. Ainda há 134 pessoas desaparecidas. Cerca de 200 mil pessoas estão fora de suas casas. Destas, 47 mil estão em abrigos e 153 mil estão em residências de amigos ou familiares.